Vou falar sobre dois lançamentos de perfumes femininos, né, adoro falar sobre lançamentos. Eu recebi da Karina, da Importados da K, vários decantes de perfumes. Então eu vou testar todos com calma, tá, pra falar um pouquinho aqui pra vocês. Então eu recebi aqui vários decantes dela. Então tem aí vários lançamentos, tem o novo La Vie, né, La Vie Leclat, na versão EDT. Tem o Dylant Blue, de Versace. Tem o novo Alien, né, o Flora Futura. Que muita gente tava me perguntando. O novo C8 Look, de Karina Herrera. O que mais tem aqui? Tem os perfumes da Lush, né, que não são lançamentos, mas são perfumes que eu tinha muita curiosidade. Tem o novo Prada Candy, que é o Prada Candy Pop. Tem o novo Moschino também, que é o Moschino So Real. E o novo Light Blue também, que é o Italian Zish. Então tem vários lançamentos aqui, eu vou testando aos poucos, tá, pra deixar a minha opinião pra vocês. É, eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o número da Karina, também o Instagram dela, pra quem quiser comprar decantes. Né, decantes, pra quem não sabe, são esses vidrinhos. Ela tem disponível em 2, 5, 8 ou 10ml, né, sendo 10ml em rolon. Então, vou mostrar aqui pra vocês um de 10ml. Vocês me perguntam, às vezes, como, né, são os decantes. Então, de 10ml é assim, ele é enrolou. Bem legal, assim, pra levar na bolsa, pra reaplicar durante o dia e tal. Então, a Karina tem mais de 800 opções de perfumes em decante. Então, peça ela lá a lista, tá, que ela envia pra vocês. Então, esses aqui, a maioria são de 5ml. 5ml é emborrifador, tá? E é isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os dois que eu testei, que é o novo Alien, que vocês me pediram muito lá no Instagram pra falar sobre ele, né, que é o novo Alien Flora Futura. Também testei o Versace, o novo Versace, que é o Dylann Blue, na versão Pour Femme, né, na versão feminina, que tem também a versão masculina. Então, eu testei os dois. Flora Futura, que sofreu aí algumas críticas. Eu vi no Fragrantica algumas resenhas negativas, tanto no Fragrantica gringo, quanto no Fragrantica, né, Brasil. Algumas resenhas negativas sobre o novo Alien, por ele não lembrar nada, né, o perfume Alien, na versão EDP, o tradicional. Realmente, ele não lembra nada a versão EDP, mas eu gostei bastante. Ele é um perfume oriental amadeirado, vamos falar, então, as notas. Ele tem Sidra, Buda Wood. Buda Wood eu nunca tinha sentido em nada, né, o Thierry Muggler decidiu colocar aí nesse perfume. É uma nota aí que eu nunca tinha sentido. Buda Wood, que é uma árvore, né, nativa da Austrália, que dizem que a resina dela tem cheiro de uísque. Eu não senti cheiro de uísque aqui e tal, mas dizem que a resina tem cheiro de uísque. Também é usado aí muito na aromaterapia, pra meditação, né, dizem que estimula a criatividade e tal, não sei. Foi a primeira vez que eu senti esse Buda Wood nesse perfume aqui, então não sei diferenciar ela ainda. Tem também um cacto, um tipo de cacto, que dá uma florzinha branca de nome Pinioseurus. Não sei também, não conhecia essa nota. São notas bem diferentes nesse perfume. Âmbar branco, que já existia lá no Alien EDP, que já tem lá em Sândalo. O Alien EDP é uma bomba de jasminha barada, e um dos perfumes, né, mais vendidos, mais comentados, que todo mundo gosta. E muita gente testando o Flora Futura esperou alguma característica do Alien EDP e realmente não tem nada a ver com o Alien EDP, né. Esse é um perfume de fixação, de projeção aí, bem mais, assim, mediana, né, que o Alien EDP. O Alien EDP que é uma bomba, né, que chega chegando. Esse não, esse é mais mediano, é um perfume mais amadeirado, não é nada doce, tá. Thierry Mugler sempre coloca essas notas aí, diferentonas em perfumes, né. Não sei se é alguma estratégia de marketing e tal, mas é um perfume, como classificado mesmo, oriental ou amadeirado, senti um pouquinho de sândalo. As outras notas eu não reconheci, não tem nada a ver mesmo com o Alien EDP, como disseram, né. Nada a ver mesmo. Então, se você for comprar aí, compra um decante pra provar. Eu gostei bastante do cheiro, é um cheiro bem diferente mesmo, não me lembrou nenhum outro perfume. É, vocês sempre me perguntam nos comentários, lembra algum outro perfume? Sempre que eu achar que lembrar, eu vou deixar aqui, tá, pessoal, o perfume que lembra. Mas, realmente, não me lembrou nada. Não se parece com nada. E é isso, é um perfume de fixação mediana, fixou até, assim, legal, medianamente. É, projeção também mediana, não é nada bomba quanto o Alien EDP, então eu gosto mais do Alien EDP, vocês também, né. Mas é um perfume bom, sim, eu teria, mas não é tão bom quanto o EDP. O próximo que eu vou falar é o Dylann Blue, de Versace, que tem aquele frasco maravilhoso. Eu vou deixar o frasco aí pra vocês verem, caso vocês não tenham visto. É um frasco divo mesmo, maravilhoso. Versace só faz frascos maravilhosos. O novo também, o Florence, Florence eu não recebi decante aqui não, também tô curiosa nele. Mas o novo Florence também, de Versace, tem frasco maravilhoso. Versace é uma das casas que faz, a gente faz aí frascos mais bonitos, mas os perfumes não fazem, assim, jus ao frasco, né. Muita gente comenta aí se é verdade. Frascos muito bonitos pra perfumes pouco inspiradores, perfumes muito comuns. A maioria dos perfumes são florais frutais, são perfumes muito simples, né, de fixação baixa. Então é a minha opinião, tem aí as pessoas que amam Versace, mas eu não sou uma delas. Eu acho os perfumes muito simples, mas o frasco é maravilhoso. Quem coleciona frasco, né, eu tenho colegas aí que coleciona frascos bonitos, então se enquadra aí na marca de frascos bonitos. Mas os perfumes são, assim, bem simples. Dylann Blue, que é classificado como floral frutado, tá vendo? A maioria dos Versace são florais frutados, que são perfumes aí muito simples. Então tem Cassis, Cassis agora que é uma tendência, né, a maioria dos perfumes aí tem Cassis, que é uma nota bem doce, que deu esses perfumes muito doces. Tem rosa, tem jasmin, tem pêssego, tem madeira branca, patchouli e trevo branco. É um perfume que evolui pouco, você não sente, assim, passando todas as notas. É um perfume de evolução, assim, um pouco ruim. Tem uma fixação bem mediana, eu passei ele agora mesmo, já tá aqui sumindo. Mas minha pele também, como eu digo sempre aí, não serve de referência, teste antes. Mas é um perfume com cheirinho bem comum. É um floral frutado, né, como a maioria aí dos Versace, como eu disse. Floralzinho frutado bem comum, que eu acho que eu não teria... O frasco é maravilhoso. Quando eu vi o frasco, quando lançou, eu acho que ele foi lançado no começo do ano, né. Tanto o Flora Futura quanto o Dylann Blue foram lançados no começo do ano. E quando foram lançados, eu amei o frasco do Dylann Blue. Muita gente, muito comentaram no Fragrante, que é no Instagram, né, o Dylann Blue, Dylann Blue. E muita gente comprou pelo frasco. Realmente, o frasco é maravilhoso, pesado, incrível. Mas a fragrância não faz jus, né. Assim como o Versace Eros também, que tem aquele frasco maravilhoso. Até tenho ele. Mas não é uma fragrância assim lá, essas coisas. Então, minha opinião aqui sempre. Deixa aí pra mim nos comentários a opinião de vocês, que eu quero saber. Eu vou testar tudo, tá. E em breve eu comento aqui pra vocês. Então não deixe de me seguir lá no Instagram, que é arroba caro__perfumes. Lá eu posto todos os dias sobre perfumes, as curiosidades, perfumes novos e tal. E a gente vai conversando por lá. Muito obrigada por assistir o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.